É importante, sim, a gente ter pacotes que fazem as grandes empresas seguirem funcionando. É muito importante. Agora, é importante também que os donos dessas grandes empresas, que as pessoas mais ricas do país, nesse momento de crise, assumam boa parte desse risco. Essas grandes empresas, os grandes bancos, as grandes corretoras, lucraram bilhões, bilhões e bilhões de reais ao longo dos últimos meses. Eu tenho aqui, quer ver? Aqui, sempre importante, essa revista, os 200 bilionários brasileiros. De 2012 para 2019, a riqueza dos bilionários brasileiros passou de 200 e poucos bilhões de reais para quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Quase 20% do PIB brasileiro. A gente está falando de um aumento de mais de 1 trilhão de reais, mais de 1 trilhão de reais dos bilionários brasileiros ao longo dos últimos anos. Esse dinheiro está no cofre dessas pessoas. Aqui dentro e lá fora. E o que está lá fora está em dólar. Ainda se valorizando muito mais e sem pagar os impostos que deveria. Agora, no momento da crise, as empresas, os bancos, elas têm que bancar um bom pedaço desse risco. A montanha de dinheiro acumulado por essas pessoas vai diminuir, porque é daí que a gente tem que tirar. Não vai ser tudo o Estado que vai bancar para banco não ter prejuízo, para banco não ter ação caindo, para empresa não ter prejuízo. As empresas têm que ter prejuízo, os bancos têm que ter prejuízo, e esse prejuízo tem que ser assumido por essas pessoas que acumularam bilhões de reais ao longo dos últimos anos. O único motivo, ou único, guardem isso que eu vou falar, o único motivo que justifica qualquer ajuda do governo às empresas e aos bancos é salvaguardar, proteger os trabalhadores dessas empresas e as pessoas que dependem desses sistemas. Só isso. Devem ser traçados limites, fronteiras absolutamente herméticas, fortes, relevantes, que não permitam nenhum centavo dessas ajudas se reverterem em ajudas aos donos dessas empresas bilionárias. Esses donos têm que botar a mão no bolso. É um período, sim, de prejuízo, porque se mesmo com essa medida nova do governo, quem trabalha na empresa vai poder ter o seu salário muito diminuído, isso significa que ele está tendo um prejuízo enorme. Prejuízo que, segundo o governo, poderia chegar à totalidade daquilo que ele recebia antes, porque o governo queria que as pessoas fossem para casa com zero. Então é o seguinte, as empresas têm que ter prejuízo. Qual o limite do prejuízo da empresa? O limite do prejuízo da empresa é o seguinte, se o limite do prejuízo for o de levar a empresa a quebrar, e se essa quebra for resultar numa tragédia em relação à perda de empregos, etc., aí sim deve vir a ajuda para preservar os empregos, não para preservar o lucro nem o patrimônio do dono dessas empresas. O patrimônio do dono dessas empresas, sim, tem que estar em risco, e sim, tem que diminuir para que essa conta seja paga por todo mundo, mas principalmente por aqueles que, ao longo dos últimos anos, juntaram mais de um trilhão de reais nos seus cofres. Esses cofres, agora chegou a hora de passar a senha, abrir esses cofres para poder bancar os prejuízos que virão nessa crise e não deixar tudo isso na mão do Estado, porque quando a gente deixa tudo isso na mão do Estado, essa conta lá na frente vai ser paga. E na estrutura tributária, principalmente, que a gente tem no Brasil, vai ser paga pelos mais pobres.